Fala galera, tudo bem com vocês? Bom, vamos lá. Acabei de fazer um meu período de corrida e eu quero compartilhar com vocês mas hoje eu falei, eu vou correr e eu tava sentindo cansado, tava sentindo dores no corpo, aquela coisa, né? E aí eu comecei a correr correndo, foi-se tudo embora depois do segundo do terceiro quilômetro. Tô falando pra você na verdade, é que a gente precisa ao menos insistir. Você precisa tentar, pra não ter a dúvida de não ter tentado. Ali Pedro, pescador junto com alguns estavam pescando e não tinham pescado nada. Quando Jesus chega, Jesus fala assim, continua e vai agora desse lado aqui joga a minha ordem. E eles conseguem pescar. Muitas batalhas são travadas na mente e Jesus nos convida a ouvir a voz dele e a insistir na voz dele. e a acreditar que no comando dele a gente consegue. Eu tinha todas as prerrogativas, eu tinha todos os motivos pra não fazer esse exercício hoje, porque eu tenho vários compromissos. Todo dia eu vou ter algum compromisso, todo dia eu vou ter alguma dificuldade que com muita justa causa vai poder me impedir de completar o meu exercício do dia. Qual o seu desafio pessoal hoje? Que parece que nunca dá pra resolver que nunca dá pra terminar que nunca dá pra finalizar Separa ao menos um tempo que seja útil do seu dia e que naturalmente também não daria tempo, mas separa esse tempo pra resolver isso. Faça a sua oração do dia acredite, tenha fé, pratique a palavra minha palavra esse mês de junho sempre vai ser todos os vídeos que eu gravei esse mês foi sobre a gente persistir permanecer não parar se você olhar os meus vídeos anteriores todos são relacionados a isso então termino minha palavra aqui pra você dizendo insista nós precisamos permanecer na fé e no nosso chamado Deus abençoe Deus abençoe Tchau, tchau.